Fala pessoal, tudo bem? Sou o chefe Fernando de Oliveira e estou aqui para fazer um convite super legal para você. Bom, ajudei a desenvolver esse concurso, o Grand Chef, no início, estou aqui para fazer esse convite para você que sonha em participar de uma competição aí, olha, esse é o concurso, o concurso Grand Chef. E o bacana é que agora são três categorias, panificação, com recheio e sem recheio, confeitaria, bolos e tortes, doces de vitrines e salgaderia, salgados fritos e assados. É muito importante você participar dessa competição, uma competição nacional, envie sua receita, então entre no site da Revista Padre 2000, é muito importante seguir todas as regras para você conseguir participar, ser classificado. E o legal desse ano é que você tem que participar de panificação, você tem que mandar a sua receita, tanto pães com recheio e pães sem recheio, então você vai participar das duas categorias. Agora, se você é padeiro, confeiteiro ou chocolateiro, você também pode mandar para as três categorias, mas você vai ter que produzir um pão, no caso, ou uma confeitaria, bolos e tortas, doces de vitrine e o mesmo com os salgados fritos e assados. Você tem que mandar para cada categoria dois produtos. Uma dica para você participar, faça uma foto bonita, valorize o seu produto, né? Hoje tem acesso ao celular, faça uma foto bonita, envie também com modos de preparo, com todos os ingredientes, para não ficar faltando nenhum ingrediente, que isso vai fazer a diferença para você se classificar para essa competição e vir disputar entre os 10 melhores do Brasil. Uma outra dica também é, procure explorar ingredientes brasileiros, resgatar novos produtos, resgate aí, tem vários pães que acabaram sendo esquecidos. O mesmo com a confeitaria, bolos e tortas, tem várias opções. Eu acho que isso vai ser um diferencial para você aí se classificar. Então participe desse concurso aí, espero ver vocês aí na final. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho